Não, deixa eu dar uma nas. Onde está ela? Onde está ela? Abre o seu pai, Borden. Ah? Vámos a fazer outra briga? Eu estava apenas dizendo que é difícil ser em um dos maiflis. Ainda estava dizendo que é difícil estar em um dos maiflis. Os maiflis? Os maiflis. Os maiflis estão em torno da floresta, procurar uma máquina de escas e armazenia? Os maiflis estão em torno. Os maiflis estão em torno de um eixo para o seu corpo. ... ... ... ... ... ... ... Agora, eu estou dormindo pela minha alma. Vamos. Ah, sim. Mas a primeira parte. Quem é aqui? Victor? Hoje não está com nós. PAM 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 O que é isso? O que é isso? Ok, isso é legal que elas estão no início Eu não vou pegar o queijo O que é que alguém está me deslizando? O que é que eu estou fazendo? Você vai me deslizando. Você vai me deslizando. Senhoras! Você vai ficar melhor! Muito melhor! Se você não deslizando... Se você não deslizando... Blin, escutem-me, escutem-me, escutem-me Tranget, blin, bom Blin, malo do que a vida, malo Ece e, blin Ah, blin A-ah, blin A-ah, blin Gatlingam, oi O que, quem vai pegar? E aí, vamos lá, Krabber Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é o caminho? Quem sabe? Sim, esse é o caminho Vamos lá 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 Não, 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 não. Lá, por exemplo, naquele assasino eu perguntei um pouco. O que é isso? Gente, gente, o que você... Por que? Por que você está abençando? Quem disse que você precisa abençá-se? Você não vai salvar, você vai salvar a me. Agora, se você não vai jogar com a equipe, você vai ficar com a equipe. Então... Tudo bem, vamos lá, 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 você está lá? Blin, вот эта арена тоже не очень хорошая, потому что она круговая, и они лезут из стен. Да, но они лезут из центра. То есть... 9... Чё, убивочки, сдохли, ну якорный бабай. Давайте, респауните эту ёбаную бочку. Мы там ещё не взорвали. Дааа, да, 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 да. Como... como um rabo Eu acho que há algo errado com o usual, que parece que é difícil de escapar O que é que ele tem que proteger a cabeça? O que é isso? Ah, porra... ...zapinados... ...svoloxi. . . . . . . . . . uma puta vamos, vamos, vamos Ah, ok. Ah, mas não há quatro pessoas, para que se possa dividir. Criber. Ah, blin, espere, eu estou... O! Não tem medo de encontrar minha cabeça para votar? O que é? Não tem medo de levantar? Uhhh, uhhh. O que é interessante. Eu estou fazendo isso. Essas amigas não parecem bem. Coloca essa fralinha, não se desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Não tem medo de se manter. Um dos movimentos da calça, né? Um dos movimentos. Estou ouvindo as 어묵, homem. Cuidado com o que tol Porque nunca sabe quem está a procurar. Enquidado! Não! O que é que é? A cara... O que é isso? É, não é? É, não é? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Você pode escolher depois. O, você já viu? Você já já está. Você já está. Você já está. Você já está. E você já está. O poder! O poder! Eu gosto de ver que você trabalha, Adam! Sigma está com nós! A espada! A espada! O poder! A espada! É legal! Isso foi legal! A espada! O que é que nós nos derrubamos? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? A espada! A espada! Esses... A espada! 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 A espada!